Revolução Hip Hop Em cada sábado, aqui, em sua rádio, Kappa FM Se a bela é adormecida, eu sou uma feia acordada Mulher de costas quentes, cuidar do meu nome é África Alavancar o rap e dar vida a mulher É a minha missão, pronta estou para o que vier E der que venha homens como tu Se eu falo pelo fundo, não digo versos Vão sentir o feno neste tipo Mesmo que se for a capela, irão a capela Receberam o rest in peace, o stock de condolências Dobre língua, já disse o maio de rua O pão lixiga, desde uma língua muito suja Sexta África, a revolução é feminina E tu és da evolução, é feiclina Cuidado com a mãe do pai Fica no rap que meu coração bate Fica na conversa que teu coração bate Bate, há mais partes, sou para bombar o sangue Sexta África, força igual, tu nunca viste Quando eu pego o microfone, há muita gente que desiste Viste que triste ficou, quem me fez frente a outra hora Vigésimo verso, big up, eu vou-me embora Ainda há mais tempo, ainda há mais tempo, dois drops Cista África, barras de ferro Yeah, revolução feminina, what up? Yeah, check, one, yeah Yeah Não massacro a moeda e nem massacro por moedas O meu massacre é verbal, castigo estas patetas Cada vez que cai a bomba e elas moram Cada verbo, cada visão é sombra e elas fogem e eu cusco O verbo ganha vida como uma nozaga Também rego mentes com saliva, digam-me Se eu fosse a força que tem força Para arrebentar esta corda É verdade, fugir fora, castigo esta África De volta, volto massacrando niggas Titas diz o menino, volto massacrando niggas Da-lhe vida É esta arte que me envolve, me move Me faz mulher, mais mulher que pode Levantar a voz enorme da mulher moçambicana Que acorda cedo em frente A cacimba vai à batalha E que massacro sofrimento Com o meu massacre é preciso Corrajadas por pais de dinamitas É porque sou a mãe do Caim É porque sou o pai do Caim Isto é Revolução Hip Hop 88.3, a estação no top Com fraternização, com fúsios em aka Na locução, pra tu e tua malta Com vista, promoção, bom atalho Intercâmbio, mais do que diversão Atrapalho da Hiper Rádio KFM, CC Film, BDFusion Brada Ingren, Bra Supreme Revolution Isto é Revolução Hip Hop Sábado sim, sábado sim, no teu bloco Isto é Revolução Hip Hop Sábado sim, sábado sim, no teu bloco 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 Sábado sim, sábado sim, no teu bloco